Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutor e Aistec, usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto, e é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fernando Tutor e Aistec, seu canal de tecnologia, e hoje é claro, eu trago para você aqui nesse vídeo uma função muito top que eu encontrei aqui no W27 Pro. Uma coisa que eu quero pedir para você é o seguinte, se você talvez já conhecia essa função, você vai escrever nos comentários aí, eu já sabia. Se você não sabia, você vai também escrever, eu não sabia, e é claro, não esquece de deixar o seu like, vamos numa meta aí de 100 likes nas primeiras 24 horas desse vídeo aqui, tá? Lembrando, tá pessoal, que tem link na descrição para você comprar o W27 Pro, mas a função de hoje é o seguinte, tá bom? O que acontece? Esses relógios aqui, na função de chamadas, eu falo da linha Ivo, antigamente eles faziam uma confusão danada, ou seja, quando você deixava aquela função de chamadas ativa para você ali estar usando no relógio, todo o áudio que você era para ouvir no telefone acabava saindo no relógio, tá certo? E ficava um pouquinho difícil, só que nesse modelo, especialmente nesse modelo no W27 Pro, olha que no W27 Pro eu nem vi isso, tá? Sim, no W27 Pro ele veio totalmente diferente. E tem mais uma coisa legal que eu vou te falar ainda nesse vídeo sobre o W27 Pro. Esse vídeo está sensacional. O que acontece? No W27 Pro você pode fazer o seguinte, você pode deixar o relógio ativado em três opções. Primeiro, aquela para você apenas receber só notificações, tá bom? A segunda é para você ser apenas notificado, avisado aqui de quem está te ligando e você vai e atende diretamente, tá? Lá no telefone, ou então você pode recusar a chamada aqui no Smartwatch, ou então você, claro, pode deixar ativado a opção para você efetuar e receber chamadas direto no W27 Pro. São três situações que para quem conhece a linha Ivo aí, dos modelos que já foram lançados, sabem muito bem do que eu estou falando. Isso antes era muito complicado. É claro, né, gente? Eu não vou estar fazendo nada de configuração aqui, não é vídeo de configuração e sincronização, porque eu já tenho vídeo falando sobre isso. Lembrando que também isso aqui vai servir para Android ou iOS, tá? Olha só, aqui está a configuração do W27 Pro, a parte de conexão dentro do Bluetooth aqui do iPhone. Lá no Android vai estar basicamente a mesma coisa também. Dessa forma que ele está conectado aqui, ele vai receber somente notificações, tá bom? Mas também ele vai te avisar quando alguém te ligar. Desse jeitinho que ele está conectado aqui, olha, conectado aqui no Bluetooth do iPhone, da mesma forma conectado lá no teu Android vai estar a primeira conexão. Essa conexão é exatamente essa aqui, olha. Essa conexão aqui. Essa que mostra aqui é exatamente essa conexão aqui do primeiro W27 Pro. Para você ver, aqui no smartwatch não está ativado nada, nós vamos depois ativar esse botão ali, tá? Lembrando que esse vídeo é bem didático, tem que ser bem explicado para você. Do jeitinho que está aqui, ele vai apenas receber a notificação, você vai ser notificado de quem está te ligando, daí você pode recusar aqui no relógio ou então atender, claro, lá no telefone. E uma coisa interessante, tá gente, uma particularidade do W27 Pro. Quando alguém te liga, ainda que você não tenha salvo, os contatos adicionados lá no aplicativo não tem problema. Ele vai exatamente aparecer aqui na telinha o nome da pessoa que está te ligando. E aí quando você deixa configurado apenas com a primeira opção, né? Ali da opção de chamadas, ele fica desse jeitinho. Ele aparece ali o nome da pessoa que está te ligando, mas aí você não consegue, claro, atender. Você vai apenas recusar aqui e vai atender no telefone. Agora é o seguinte, se você quer atender aqui no telefone e também, claro, poder atender direto no relógio, é bem simples. Você vai aqui, olha, descer essa configuração aqui, vai ativar esse botão, automaticamente você vai ver que já vai aparecer aqui um outro watch no Bluetooth, tá? Quando você fizer isso, caso não apareça, é bem simples, tá? É só você desligar aqui, olha, o Bluetooth, ligar novamente, até já tinha aparecido, né? Mas ele vai aparecer aqui novamente para você ver. Tá aqui, olha, W27LE. É esse W27 que é responsável para você poder efetuar chamadas aqui direto do relógio, tá? Tanto é que, por exemplo, olha, do jeito que está aqui, não está conectado, eu vou buscar aqui o discador, olha, diz que está desconectado, eu não consigo ligar. Isso é interessante, tá? Então, você vai clicar aqui, olha, em WOTLE, lá no Android é a mesma coisa também, vai aparecer um outro WOTLE lá e aqui automaticamente ele já mostra que está conectado, ele até muda de cor, tá? Bem legal. Quando eu vou tentar usar aqui o discador para ligar para qualquer número aleatório, ele já aparece aqui, olha, vou clicar aqui, olha. Vamos ligar para esse número aqui, olha, claro, vai aparecer no telefone, isso é normal, tá? Vamos lá, então, outra coisa interessante, tá? Do jeito que está aqui, ah, Fernando, então é o seguinte, eu quero deixar todo o tempo conectado, só que eu não quero ficar mexendo no Bluetooth. Como eu faço? Apenas ativa e desativa nesse botão aqui, olha. Desativei aqui, o WOTLE automaticamente com essa conexão precisa que tem aí no W27 Pro, ele já desconecta e aí você vai ficar sendo só notificado. Se você ativar aqui, automaticamente ele já vai buscar ali a conexão, às vezes demora um pouquinho, às vezes não, mas já conectou ali, olha, conectado. Olha aí, só para você ver, né? Essa aqui é a forma que fica quando você configura tudo, aparece o nome da pessoa e a opção para você atender e recusar chamadas. Que coisa legal. Lembrando que é só o W27 Pro que tem isso, tá? Segue esse tutorial que você não vai ter problema nenhum, quanto essa opção aí de chamadas do W27 Pro, que é o único nessa linha Ivo até o momento a ter essa opção. Somente para você receber notificações de mensagens ali. E aí, claro, você vai ser notificado da chamada, vai poder recusar aqui. E você pode também deixar ativo tudo, chamadas, notificações, poder atender e falar aqui pelo relógio também. É importante ressaltar que quando você deixa isso aqui tudo ativo e conectado, se você, por exemplo, for soltar um áudio aqui no seu iPhone ou no seu Android aí, o áudio vai sair no relógio, tá? Então, se você não quer para ninguém ouvir o áudio que você recebeu em uma rede social, é só você rapidão, puxa aqui, desativa, ouve o áudio no relógio, depois volta para a função que você estava, tá bom? Bem, esse vídeo foi bem didático exatamente para poder te explicar em detalhes. É dessa forma que a gente faz vídeo aqui no canal Fernando Tutor e Aistec, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência. E qualquer dúvida, é só chamar aí embaixo nos comentários. Um grande abraço. Tchau.